Nove pessoas moreram e outras são dadas como desaparecidas em consequência de um naufrágio registrado na manhã do passado domingo na ponte Cás da Machixe. O acidente deu-se quando a embarcação que se preparava para partir pegou fogo e os passageiros entraram em pânico, causando desequilíbrio ao barco que acabou admitindo água.